Você é fã de voleibol assim como eu? Você gostaria de aprender os fundamentos como toque, manchete, saque, ataque, recepção e bloqueio? Você gostaria de aprender todos estes fundamentos em um curto espaço de tempo, sem que você precise ficar horas e horas treinando e que vai facilitar o seu aprendizado? Pois muito bem, eu trouxe essa oportunidade para você. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Eu quero que vocês conheçam o nosso curso de voleibol, que é para você que é atleta iniciante ou você que é professor de educação física e técnico de voleibol, quer aprender mais sobre este esporte e também quer levar conhecimento para os seus alunos. Visite o nosso site www.tudosobrevôleibol.com E veja quais são as vantagens de se adquirir neste sensacional curso. Veja só, o meu nome é Giovantes Roberto, eu sou professor de educação física desde 1996 Comecei a ser atleta de voleibol em 1990 e passei por vários clubes no Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e também pela seleção universitária. Depois de ser atleta, eu me tornei árbitro de voleibol e também fui avaliador técnico da Superliga de Voleibol. Perfazendo tudo isso aí, eu ainda segui a carreira de técnico e treinador de voleibol. Então, com essas quatro vertentes, sendo atleta, árbitro, avaliador técnico e técnico de voleibol, eu trouxe essas quatro visões para você dentro de um único curso. E além de você aprender tudo sobre voleibol, eu ainda trouxe para você bônus. Que bônus são esses? Eu montei um e-book, ou seja, um livro digital com 300 exercícios de voleibol para facilitar o seu aprendizado na prática. E além desse livro de 300 exercícios de voleibol, você ainda terá um mini curso de treinamento funcional em cross-training que você poderá utilizá-lo no planejamento de preparação física e periodização dos seus atletas. E não é só isso. Além desse mônus que eu estou falando para você, você terá a oportunidade de ter um mini curso sobre avaliação técnica no voleibol. E o que é a avaliação técnica no voleibol? Ela é responsável por você avaliar todos os fundamentos do voleibol e aí você vai melhorar o rendimento do seu aluno, do seu atleta. E cada vez mais você vai avançar com os seus treinamentos e ver o progresso dos seus alunos. E isso serve não só para os técnicos, como também para você que é iniciante, pois através destes, dessas avaliações, por você avaliar todos os fundamentos do voleibol, e aí você vai melhorar o rendimento do seu aluno, do seu atleta. E cada vez mais você vai avançar com os seus treinamentos e ver o progresso dos seus alunos. E isso serve não só para os técnicos, como também para você que é iniciante, pois através destes, dessas avaliações, você poderá aí se preparar para uma peneira e projetar para um grande público de voleibol. Nos vemos lá, um forte abraço a vocês, fiquem com Deus!